Hotel econômico na região central de Foz do Iguaçu, com diárias a partir de R$ 90,00 por pessoa, um hotel familiar, você vai entender o que eu quero dizer com conceito familiar no decorrer do vídeo. É um hotel simples, econômico e muito especial na história do canal Mastery. Eu vou contar isso pra você lá dentro, no café da manhã. Então vem comigo, que você vai entender a questão das tarifas e conhecer um pouquinho mais do hotel. Aqui a gente tem o saguão, que pessoal, a gente consegue comprar transporte, os passeios aqui na recepção mesmo. Então, a gente tem aqui a recepção, você tem uma geladeira pra você comprar uma água, uma bebida, pra você abastecer o seu frigobar. Aqui nos fundos, a gente tem essa pequena piscina. Geralmente os hóspedes, no final da tarde, sentam aqui pra poder bater um papo, principalmente no dia de calor. Tem um chuveiro ali. Antigamente o café da manhã era lá, gente. Olha aquele espacinho lá nos fundos. Ele tá ampliando e tá fazendo mais quartos. Antes de eu mostrar as acomodações pra vocês, vamos tomar um café da manhã, que eu tô com uma fome danada, gente. O café da manhã agora é servido num espaço que foi totalmente reformado. Ficou muito mais confortável, que é justamente esse salão. Aqui fica o estacionamento. Um outro aspecto que eu gosto de destacar, por ser um hotel econômico, a gente fica muito preocupado com a segurança, né? E aqui é um hotel totalmente seguro. E eu já vou falar da localização pra vocês. Então olha só como é que ficou bonito aqui, gente. Aí tá friozinho, tá fechado aquele cheirinho de café da manhã, que é servido de 7 a 9 e meia da manhã. E aqui também tem um perfil de hóspedes de longa duração, que eu vou explicar isso pra você também. Então aqui a gente tem a parte de cereais. Olha como é que tá lindo, bem decorado. Tô muito feliz com a evolução também do hotel. Parte dos ovos. A gente tem aqui uma linguiçinha fatiada. Saúde, seixa. A parte de pães. A parte de suco, bolo. Um pouquinho de fruta, uma banana. Um pão sírio. Torradinhas. E chipa. Então tá aqui meu pãozinho. Hoje o café da manhã eu vou bem simples, com uma manteiga. Um iogurte. Antes de eu mostrar o quarto pra vocês, pra vocês entendam que esse hotel foi um dos primeiros, quando eu comecei o canal lá atrás, que me apoiaram. Quando eu ainda não tinha seguidor, os hotéis maiores, que hoje eu gravo, que hoje até me procuram. Esse daqui foi o que me ajudou. E eu conheci eles aqui na época por um seguidor, que ficava hospedado muito aqui. E conversou com eles e tal. E eles aceitaram a gente e na época fez uma permuta. E trouxe muito resultado. Um vídeo muito antigo. Vou tentar resgatar ele aqui. Você vai ver que a capa do vídeo era até engraçada na época, né? Enfim. E aí depois eu fiquei segunda vez, terceira vez. Fiquei algumas vezes. Inclusive cheguei a ficar hospedado no subsolo, numas férias da casa deles. Que eles reformaram, botaram ar-condicionado pra me atender, gente. Então tem um carinho muito grande pela família. Então quando eu falei no começo do vídeo, que é um hotel familiar, é porque os proprietários que ficam literalmente de frente aqui, que atendem na recepção. Apesar dele ter a equipe, né? Mas sempre você vai encontrar o seu Valtemiro e a esposa dele rodando aqui pelo hotel e te atendendo. É sempre bom retornar e estar no lugar de pessoas que querem o seu bem e que te ajudaram lá atrás no começo. Bora tomar um cafezinho da manhã e ir lá pro quarto pra você conhecer as acomodações. Fiquei curioso de ver isso daqui, porque eu vi o seu Valtemiro montando isso aqui com a esposa dele. Tava ali na recepção. Espaço novo aqui ficou lindo do café da manhã. Ficou muito bom. Hotel econômico. Agora vamos lá pro quarto. Então pessoal, esse quarto aqui, ele atende pessoas com necessidades especiais, como um quadreirante, por exemplo, porque ele tá no térreo. Inclusive eu já fiquei nesse quarto um tempo atrás, é um quarto triplo. Então tem as comodidades que necessitam, uma televisão, ar-condicionado por conta do calor. O banheiro, o banheiro ele é amplo justamente pra atender a demanda de pessoas com necessidades especiais. Vamos lá conhecer outro quarto aqui. Esse outro quarto já é um quarto grande, familiar, com uma cama de casal, três solteiros, que pode atender um grupo ou uma família com três filhos. Frigo bar, televisão, armário, ar-condicionado, um banheiro ok aí, um bom banheiro. Esse quarto aqui eu já me expandi, ele é um tempo atrás, quando eu vim com o Marco Antônio, com o Gisele, que aí eu precisava de um quarto maior, né? Localização que o hotel está. Essa rua se chama Castelo Branco e o número é o 931. Uma quadra você está na República Argentina, que você consegue pegar ônibus pro Paraguai, né? Vai passar ali pra Argentina. E ali virando mais uma quadra pra direita, uma quadra e meia, você está no principal shopping da cidade. Então você vai ter ali praça de alimentação, você vai ter tudo. Daqui de Uber, você tem fácil acesso aos principais restaurantes da região central da cidade. Muito rápido, em cinco minutos, você vai chegar lá. Essa Castelo Branco aqui, ela é na contramão dela, no final você está na Jorge Xiamfeng. E você está uma quadra da Lomar Turística. Com relação à distância pros atrativos, pro Paraguai, por exemplo, de Uber até a ponte, você vai levar 10 minutos no máximo aí, 10, 12 minutos, até a ponte da Amizade, caso você queira cruzar a pé. E de ônibus vai ser também, vai ser rápido. E como a gente está na região central, fica estratégico pra você conhecer todos os atrativos sem problema nenhum. Então a localização é uma localização central. Aqui é uma área até residencial, então você não vai ter muita boemia, muitos restaurantes aqui perto pra você caminhar. Mas de Uber é rapidinho e vai ser barato também. Então pessoal, vamos falar de tarifas. No começo do vídeo eu falei 90 reais por pessoa na baixa temporada. Um casal ficar hospedado aqui vai pagar 180 reais. Se você estiver no individual sozinho, o valor na baixa temporada vai ser 120 reais pra você que vem sozinho. Pra você que vem duas pessoas, sai 90 por pessoa por dia. Importante que eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, esse valor pode ter sofrido alteração. E se for alta temporada, um feriadão, por exemplo, né, que é muito procurado, esse preço pode ter sofrido alteração. Você vem sozinho, 120 reais por dia pra ter um quarto só pra você, com um banheiro só seu. É muito econômico, é muito barato, com uma boa localização e uma boa estrutura. Vale ressaltar que é um hotel simples, um hotel bem cuidado, né, é um hotel limpo, isso também é muito importante e é um hotel seguro. Então você tá pagando barato pra você ter esses três elementos. Ah, eu quero mais luxo, eu quero isso. Então você vai ter que procurar um hotel com uma outra categoria, com uma outra estrutura. E, claro, óbvio, você irá pagar também mais caro por isso. Eu vou deixar o site, contatos aqui na descrição do vídeo, pra que você possa entrar em contato e verificar a disponibilidade. Sempre fale que viu o vídeo pelo canal Master E, que dessa forma você me ajuda muito. Eu também falei no vídeo que eles têm aqui um tipo de hóspede de longo prazo, que se for o seu caso, que vem trabalhar aqui por uma temporada, vai ficar uns 20 dias na cidade, 30. Eles têm tarifas especiais pra longa duração. É comum você encontrar aqui uma galera que vem trabalhar na Ponte da Amizade, com o pessoal da Receita, com o Policial Federal, que fica lotado aqui por um tempo, por uma operação específica. E eles querem economizar na diária, porque eles vão ficar trabalhando aqui 45 dias, 60 dias, ou até mesmo um tempo aí de 15 dias. Então eles fazem contato aqui com o seu Valtemiro, com o pessoal da reserva, e faz uma contação pra esse período. Inclusive, famílias que querem ficar um período aqui conhecendo a cidade, porque vão se mudar e o filho vai fazer medicina. Então fica um tempo aqui, uma temporada, morando aqui no hotel com uma tarifa diferenciada. Inclusive, eu já até encontrei estudantes de medicina morando aqui com um preço diferenciado. Então se você se enquadra nessa situação e quer fazer contato com eles pra fazer essa contação, também é só falar que viu o vídeo aqui pelo Luciano Melo Santana. Aqui traz boas lembranças pra mim, sabe? Às vezes a gente esquece de olhar pra trás, sabe? De olhar como é que foi nossa história, como é que a gente começou, e as pessoas que apoiaram a gente nessa caminhada. Então foi bom reencontrar os proprietários, voltar ao hotel que me acolheu lá no começo, que me deu a oportunidade de fazer o canal de uma forma ou de outra, chegar onde ele tá hoje. É muito legal. Muito legal mesmo, sabe? Então eu vou ficando por aqui. Mas antes eu quero que você participe dos nossos grupos aqui pra gente ajudar a mudar o seu roteiro. Aqui embaixo na descrição tem contatos. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau. 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 Tchau.